Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Carlos Pereira fez uma análise que me parece muito relevante. De facto, a economia portuguesa está a experimentar uma transformação que nós pensamos que é uma transformação estrutural, não é só produto da conjuntura. Essa transformação estrutural tem a ver com tudo aquilo que referenciou o investimento que o país fez nas qualificações, mas também na inovação, no desenvolvimento tecnológico, na integração entre o sistema científico e tecnológico e as empresas. E o dado que referiu é absolutamente verdade. Nós chegamos o ano passado a 1,7% de investimento para investigação e desenvolvimento tecnológico e cerca de 1% é das empresas. As empresas já têm praticamente 60% do investimento que o país faz em inovação e desenvolvimento tecnológico, o que significa que as empresas estão a se apropriar cada vez mais desta capacidade de inovação, trabalharem com o sistema científico e internalizarem tudo isso nos seus processos. É por isso que 48% das empresas portuguesas já estão envolvidas na inovação, o que eu acho que é muito significativo se comparamos com alguns anos atrás. Qual é o impacto que isso tem? É o impacto de todos os dias na nossa economia. Como diz o Sr. Deputado, chegamos aos 50% de exportações em termos do PIB, mas essas exportações são exportações de produtos e serviços, alguns de alto valor acrescentado. Um exemplo extraordinário é a nossa indústria de componentes, que trabalha sobretudo para o setor automóvel. O ano passado geraram 12 mil milhões de euros de receitas, mas eles estão a crescer 3, 4% ao ano. Quando olha para a Espanha, praticamente a indústria de componentes para o setor automóvel quase desapareceu. E a nossa tem uma vitalidade impressionante. Hoje não tem nenhum carro que circule no espaço europeu, não tenha componentes que são produzidas em Portugal. Se olhar para as bicicletas, o país hoje já está a produzir bicicletas, não só convencionais, mas também elétricas. Nas bicicletas elétricas, uma em cada quatro que circula no espaço europeu é produzida em Portugal. Autocarros movidos a hidrogênio. Salvador Caetano desenvolveu essa fileira, é um da, domina esse mercado, mesmo a nível internacional. Há cerca de 3.500 autocarros movidos a hidrogênio, sobretudo nos aeroportos, que é um segmento que eles dominam em mais de 100 países do mundo. O que é que está a acontecer? Eles já estão a procurar a nova geração de tecnologias de hidrogênio para mover estes autocarros. Eu tive uma reunião muito interessante com o Salvador Caetano, onde eles reportaram novos desenvolvimentos, já à luz da agenda mobilizadora, em que eles participam no âmbito da mobilidade e da mobilidade sustentável. E, portanto, o país está a ver esta diversificação cada vez maior. Dei há pouco o exemplo da indústria farmacêutica e de medicamentos. No primeiro trimestre deste ano, as exportações desta indústria do exterior cresceram 155%. Tem uma empresa que é a Blue Pharma, que está numa das grandes agendas mobilizadoras para desenvolver os medicamentos injetáveis complexos de nova geração. Está à frente no mercado internacional a esse nível. Eles estão a trabalhar com moléculas pequenas, com peptídeos, com ácidos nucleicos e tenho a certeza que vai ser um desenvolvimento muito importante. Ainda há poucos meses atrás, em Coimbra, tive a oportunidade de inaugurar uma das duas fábricas que existem na União Europeia e uma delas é a de Blue Pharma, com um parceiro alemão, para produzir também as novas terapias oncológicas. E, portanto, é isto que o país está a fazer. E toda esta área gera produtos de alto valor acrescentado que vão significativamente mudar tudo. Queria também referenciar aqui que o nosso país, no passado, através da SOREFAM, de outras empresas, já conseguiu produzir material circulante para a ferrovia. Eu acredito profundamente que vamos ter um renascimento da ferrovia, até porque os voos a distâncias curtas vão ser proibidas, no âmbito da União Europeia e da luta pela descarbonização. Nós temos duas grandes agendas que agregam a plataforma ferroviária, onde estão todas as competências que o país desenvolveu ao longo dos anos, que estão a ser revitalizadas. E eu acredito que nós vamos fabricar material circulante, vamos mesmo fabricar locomotivas e estar também aqui num dos mercados fundamentais. Queria recordar a SQI que nós apoiamos muito também o cluster da aeronáutica e do espaço. Na aeronáutica há uma parceria muito importante entre o CEIA, que é o nosso centro tecnológico, e a Embraer. Eles já construíram um avião que é o KC-390, é uma das maiores aeronaves que a Embraer, que é o terceiro fabricante do mundo, produziu. Foi integralmente construída em Portugal e há planos para desenvolver, inclusive no âmbito das agendas mobilizadoras. Portanto, quando o Sr. Deputado fala da mudança estrutural da economia portuguesa, é disto que estamos a falar. É uma transformação que vai ser exponencial, que vai criar mais valor acrescentado, que vai articular tudo aquilo que estamos a fazer, em termos da inovação e do desenvolvimento tecnológico, nós temos uma visão para esta transformação no país. Quando há três anos atrás o Sr. Primeiro-Ministro me convidou a preparar uma visão estratégica, era exatamente nesta base. Com as qualificações, com o desenvolvimento da inovação, como é que nós podemos ter um país muito mais avançado no futuro. E é por isso que estamos a trabalhar muito com o quadrilátero industrial, Braga, Quimarães, Famalicão e Barcelos, onde há 67 mil empresas, a maioria do setor da indústria metalomecânica. Também com o TAMG e Sousa, em que já visitei e que estamos a identificar todas essas áreas. Posso lhe dar um exemplo extraordinário da nossa indústria têxtil. Nós temos uma agenda mobilizadora, que é a Agenda Nau Verde, que tem as nossas principais empresas, a Riopel, a Calvelex, e outras grandes empresas da indústria têxtil, e já estão a ter resultados no âmbito da própria agenda. E como eles estão a trabalhar em fios reciclados, recordo que esta indústria, a taxa de circularidade de materiais é 2%, é muito baixa. As empresas que adotarem a circularidade, os fios reciclados, vão estar na linha da frente da competitividade. E eles já estão a usar a inteligência artificial. Tive a oportunidade de ver isso quando visitei a Calvelex, alguns dias atrás. Usar a inteligência artificial para construir, na base de tecidos que tem, uma espécie de tecidoteca moderna, com todos os tecidos que existem no mundo e que eles podem fabricar. Identificar com o avanço as novas tendências de moda que vão sair e preparar as linhas de montagem para responder. Repare se isto se configurar. Isto mostra que os nossos empresários, nós temos empresários extraordinários que pensam à frente, antecipam as modas, com todas estas ferramentas que estão a usá-las no bom sentido. Isto pode ser absolutamente decisivo para a transformação da economia. Obrigado.